A gente começa falando das gestantes, o destaque da minha querida Tati Simon, né? Olha, as gestantes aí com o esquema vacinal completo contra o coronavírus devem retornar ao trabalho de forma presencial. Isso o que é determinado pela lei 14.311 de 2022, publicada com vetos no Diário Oficial da União. Vamos ver. As gestantes que completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 devem retornar ao trabalho de forma presencial. Em Três Lagoas, 964 grávidas foram vacinadas contra o vírus. Desde o início da pandemia, gestantes faziam parte do grupo de risco para a Covid e foram afastadas de seus postos de trabalho presencialmente. A decisão virou lei e foi sancionada pelo presidente da República. Segundo a advogada especialista em direito do trabalho, Esther Pereira, a regra vale mesmo para grávidas que não tomaram o imunizante. Com a nova lei, como você disse, saiu agora no dia 10, a gestante que está com o quadro de imunização completo, segundo o Ministério da Saúde, ela pode estar retornando ao trabalho. Quando o governo federal tira esse período emergencial também, são um dos dois requisitos, são três na verdade, né? E o terceiro é aquela gestante que não quis se imunizar, mas através de um termo de responsabilidade que ela pode estar passando ao empregador, ela pode também estar retornando ao seu trabalho. No caso de gestante com comorbidade... O Senado tinha colocado uma emenda para que as grávidas com comorbidades pudessem ficar afastadas. Só que a Câmara dos Deputados vetou, né? Tirou. Então a grávida com comorbidade também retorna ao trabalho agora, tá? Caso ela não consiga, ela pega um atestado, né? E tenta um afastamento junto ao INSS. A nova lei considera que a opção por não se vacinar é, abre aspas, uma expressão do direito fundamental da liberdade, fecha aspas. E que, portanto, isso significa que a grávida tem autonomia e escolher se quer ou não ser vacinada. Segunda medida, caso decida por não se imunizar, a gestante precisa assinar um termo de responsabilidade e livre consentimento para o exercício do trabalho presencial. A empresa pode, sim, decidir essa situação dela ficar em casa, só que aí ela tem que pagar certinho o seu salário integralmente. Aí fica com a empresa a responsabilidade do salário dela. A gestante deve retornar à atividade presencial após o encerramento do estado de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, após a sua completa vacinação contra a Covid e se a gestante optar pela não vacinação mediante assinatura de termo de responsabilidade, se comprometendo a cumprir as medidas preventivas adotadas pelo empregador. O afastamento do trabalho presencial só continua mantido para a mulher que ainda não tenha completado o ciclo vacinal. Além disso, apesar da nova regra, o empregador tem autonomia para optar e manter a funcionária gestante no trabalho remoto com a remuneração integral.